Se você tem manchas na região do pescoço e percebe essa pele muito flácida e já enrugada, eu tenho uma dica pra você. A dica de hoje é fácil de fazer e com ingredientes super potentes quando o assunto são rugas e manchas. Isso porque nós vamos utilizar o cravo da índia e também a água oxigenada volume 10. A água oxigenada vai atuar em cima das manchas com eficiência e rapidez. Coloquei aqui mais ou menos uma colher de sopa de água oxigenada volume 10. Mas atenção, tem que ser a volume 10. Aqui eu tenho o cravo da índia. Pra quem não sabe, o cravo da índia é um excelente antioxidante que ajuda a combater os radicais livres e evitar os danos à pele. Além de você utilizar diretamente na pele, você pode tomar o seu chá todas as noites para que assim você evite também o envelhecimento de dentro pra fora precoce. Tá bom? Vou colocar aqui dentro mais ou menos 5 cravinhos da índia. Vou tampar. E apenas depois de 40 minutos é que você pode destampar e aplicar na pele. É uma dica que talvez nem todo mundo consiga utilizar. Isso porque algumas pessoas têm alergia à água oxigenada. E outras pessoas podem ter alergia ao cravo da índia. Antes de aplicar diretamente na pele, faz um teste alérgico. Tá bom? O teste alérgico é muito importante pra evitar problemas. Então não deixa de fazer. Após concluir o teste alérgico e ver que tá tudo bem, tudo ok, nenhum problema, aí sim você pode umedecer um algodão com a receitinha e passar aí por toda a região do colo e pescoço. Essa dica você pode passar e deixar agindo na pele por até 40 minutos. Tudo isso? Tudo isso. E é importante que na hora que você aplicar na pele, ela esteja limpa e seca para que assim absorva melhor as propriedades da receita que nós estamos passando nela. Após 40 minutos, você deve lavar com água abundante. Se for dia, passa protetor solar logo em seguida. E se for noite, passa um hidratante. Não deixe de usar o protetor solar todas as manhãs quando acordar. É essencial pra você que procura ter uma pele jovem. Pra você pode parecer qualquer coisa, mas a importância é grande, principalmente quando o assunto é manchas e rugas na pele, tá bom? Faça isso todos os dias, caso você já tenha bastante rugas ou bastante manchas. Agora, se você não tem muitas, faz dia sim, dia não. Tenho certeza que em 30 dias, os resultados já vão começar a chamar a sua atenção. Como toda receita caseira, requer que você tenha persistência e não desista. Pois quando os resultados começam a aparecer, com certeza vão ser incríveis, tá bom? Compartilhe essa dica nas suas redes sociais com aquela pessoa que tem várias pintinhas, manchinhas de idade, manchinhas de sol e rugas nessa região. Se inscreve no canal se for nova por aqui e eu te vejo no próximo vídeo. Tchau, tchau pra vocês! Tchau, tchau!